Então agora que você entendeu tudo que eu te passei aqui nessa aula, você vai dar conta de tocar de boa em um vaneiro, por exemplo Ou talvez um reggae Ou então tocar um pop rock swingado Ou então fazer um dedilhado Opa, pra você que não me conhece, meu nome é Vitor Eu sou músico profissional há mais de 11 anos e especialista em ensinar violão pra iniciantes Que estão aí começando do absoluto nível zero, talvez nunca tenham pegado um violão na vida Ou então pra aquele pessoal que já até começou a aprender alguma vez, só que por algum motivo acabou desistindo Bom, eu passei os últimos anos aí desenvolvendo o que é conhecido por aí hoje como a melhor metodologia de ensino de violão aí focado em iniciantes do Brasil E quem tá dizendo isso daí não sou eu, são as mais de 10 mil pessoas que já foram impactadas diretamente pelo meu método de ensino Essas pessoas que hoje aí tão tocando nas suas igrejas, rodas de amigos, chegam aí com violão no churrasco e já tiram aquela onda Essas pessoas simplesmente quando começaram a estudar comigo acreditavam em ter talento, dom, tempo pra praticar e vários outros obstáculos que a gente mesmo coloca na cabeça da gente Então faz o seguinte, fica aqui comigo nessa curta apresentação, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar qual que é a forma mais fácil e assustadoramente simples De como aprender a tocar violão do zero ou do básico até o avançado em apenas 8 semanas Talvez você esteja até pensando que já viu e tentou de tudo, mas eu garanto que você nunca viu algo como o que eu tenho para te mostrar E pode ficar tranquilo, o que você vai aprender não é papo pra boi dormir e nem encheção de linguiça Essa forma é totalmente única e diferente de tudo que você já viu, pois ela está fundamentada em técnicas e ferramentas de produtividade e aprendizagem acelerada adaptadas por mim ao ensino do violão Permitirá você obter pelo menos 3 anos de resultado em apenas 8 semanas no violão O que eu vou te ensinar simplesmente funciona, mesmo que você já tenha tentado aprender violão outras vezes Se decepcionado com professores particulares por perceber que a maioria só ficou te enrolando ou que você acredita que não tem dom ou leva jeito pra coisa Eu entendo que tudo que eu tenho pra você aqui hoje pode parecer bom demais pra ser verdade Então melhor do que eu ouvir aqui e dizer pra você os tipos de resultados incríveis que você pode esperar obter no violão De agora em diante, é melhor você ouvir isso das pessoas que já colocaram e estão colocando tudo o que você está prestes a aprender em prática Meu nome é Cristiano, eu falo de Santa Catarina, né? Olá, meu nome é Anamim Carvalho, sou de Salvador, Bahia Meu nome é Alberto Meu nome é Fernanda Meu nome é Milton Bom galera, prazer, meu nome é Paulo Henrique Sexto, pra quem não me conhece, sou Jefferson Faria Opa, Lucas aqui Tô gravando esse vídeo pedido do Vitor Pra dar o meu depoimento sobre a minha experiência com o método violão em 8 semanas Mas depois que eu conheci o método e comecei a aplicar as técnicas que ele passa Gente, parece que nem parece que era eu tocando, parece que era outra pessoa Hoje eu já sei tudo com os métodos que ele me ensinou, tudo que eu preciso pra tocar com a minha família, pra tocar com os amigos, pra tocar na célula, na minha igreja É te dar um método, é trazer pra você um passo a passo de como você consegue sair do zero o violão e ter resultados muito rápidos Hoje em dia eu já consigo tocar com meus amigos, em casa sozinho às vezes à noite Eu moro no litoral, às vezes a pessoa se reúne na praia, leva o violão e sempre pedem pra eu tocar uma música, tirar uma música que a galera gosta Foi meu grande avanço aí na área musical, é um método bem prático, muito simples e fácil de entender Meu avanço hoje foi muito significativo, até serenata de amor já fiz Hoje em dia eu toco nas células da minha igreja, nos cultos normais, nas reuniões familiares E esses são apenas algumas das centenas de depoimentos reais de pessoas normais, do dia a dia, como eu e você, que eu recebo todos os dias Pessoas que saíram do zero e hoje estão tocando qualquer música no violão E o que eu tenho pra te mostrar aqui nos próximos minutos é absurdamente simples e vai funcionar Mesmo se você acredita que está muito novo ou muito velho pra isso, que não leva jeito para o violão, que não tem dom ou talento, que não tem tempo Ou que é preciso dedicar anos de prática durante horas por dia pra aprender Isso tudo são apenas desculpas que damos para nós mesmos Ou alguém que se frustrou ao tentar e falou isso pra você, que você tomou isso como verdade Mas agora, feche os olhos e imagine você tocando suas músicas favoritas com facilidade Chegando nas festas com o violão e tirando aquela onda Ser até mesmo o cara que agita os parabéns nos aniversários Levando o violão pra escola ou pro trabalho, se o possível, realizando o seu sonho de ser o músico da sua igreja Simplesmente ser lembrado como o cara do violão Podendo até mesmo fazer uma homenagem diferenciada para os seus amados com o violão Seja no dia dos pais, das mães E aí, consegue se imaginar atingindo esse tipo de resultado, finalmente? E não se assuste quando as pessoas te pedirem pra você ensinar elas a tocar igual a você Porque isso vai acontecer Veja, eu acredito fortemente que qualquer pessoa pode aprender violão extremamente rápido E ainda tocar em alto nível Porém, a má notícia é que em se tratando de aprender violão definitivamente Infelizmente, isso será difícil de se atingir Se você continuar seguindo os métodos tradicionais que são divulgados por aí E olha, eu não tenho ideia de quanto tempo eu vou manter essa apresentação online Ou por quanto tempo ela vai ser de graça pra assistir Então, se comprometa a assistir a essa aula enquanto você ainda pode Porque nos próximos minutos você vai aprender Os quatro sutis movimentos de mão direita Não convencionais, porém simples Que se combinados da forma correta Permitirão que você tocar qualquer batida no violão Sem ter que ficar decorando aquela seta chata Sempre que for aprender uma música nova Dominar esses quatro movimentos e saber como combinar eles É a base para que você possa tocar a música que você quiser no violão Ter a tão desejada liberdade rítmica E ainda impressionar a galera na hora que você tocar aquela música de ouvido Que você nunca tinha nem ouvido Você também vai entender os três principais erros que todo iniciante cometa E que se você continuar cometendo Provavelmente jamais irá aprender a tocar violão realmente bem Eu vou te ensinar também Três princípios de aprendizagem acelerada Que quando aplicados ao violão permite que você aprenda a tocar pelo menos sete vezes mais rápido Quando comparado a outros métodos tradicionais que você vê por aí O terceiro é o mais importante a ser aplicado E eu peço que você foque nele com um pouco mais de atenção E por fim você vai aprender como fazer qualquer pestana usando a técnica da força gradativa Sem dúvida, essa é a forma mais fácil que existe de aprender pestana definitivamente E lembre-se, estou prestes a compartilhar com você a forma mais fácil E assustadoramente simples de aprender violão mesmo estando do zero Então sugiro que você se comprometa a assistir essa apresentação até o final Para extrair o máximo de informação possível E eu prometo que tudo fará sentido depois Beleza? Talvez você me veja aqui dando aula pela internet E fique imaginando que eu sempre levei jeito Ou tenho algum tipo de dom para tocar violão Mas na verdade, eu nem sempre fui conhecido pelos meus amigos como o cara do violão Nem era o violonista da minha igreja Também não era o cara que as pessoas imploravam Para levar o meu violão para as festas e agitar a galera Muito menos professor com centenas de alunos espalhados ao redor do Brasil Com 11 anos de idade, eu ganhei meu primeiro violão E como a maioria das pessoas, eu tive uma dificuldade das comuns que todo iniciante tem Que é fazer a troca de acordes, fazer pestana, fazer batida, decorar todos os acordes Conseguir trocar de acorde e continuar fazendo as batidas Mas foi aí que eu me deparei com o primeiro erro Que é não ter uma boa metodologia de estudos Eu tentava aprender tudo ao mesmo tempo Não tinha um passo a passo e nem fazia ideia do que eu iria estudar no dia seguinte E com o tanto de informação que tem na internet disponível Eu acabava ficando perdido e não aprendia nada E fica tranquilo, não somos apenas nós Eu e você que passamos por isso Olha o que um aluno meu lá de Angra disse Eu tinha muita dificuldade no início E na internet eu achava algumas coisas Porém eu ficava meio perdido Com muito conteúdo, meio espaçado Às vezes eu entrava numa coisa que era bem avançada Eu não conseguia colocar aquilo em prática Eu até tentava melhorar com a ajuda de alguns professores e apostilas Porém eu comecei a perceber que eu precisava de algo mais específico Para realmente poder tocar bem Com cerca de 14 anos de idade, eu conheci um professor chamado Otonial Foi a primeira vez que eu conheci um verdadeiro especialista em iniciantes Foi ele quem corrigiu o segundo erro que eu estava cometendo Que é não desenvolver da forma correta a mão que executa os ritmos Pois se você for decorando apenas aquelas setas chatas Você nunca vai desenvolver a tão desejada liberdade rítmica E sempre irá aparecer que está travado tocando Ainda terá a sensação de que a sua mão está dura Ficando com a forma que eu costumo dizer Você vai virar escravo das setinhas Por isso, daqui a alguns instantes eu vou te mostrar quais são os 4 movimentos Que se você praticar eles da forma correta Te dará a liberdade para tocar qualquer ritmo Esse meu professor conhecia os melhores professores do Brasil E tinha estudado com os maiores métodos do Brasil e do mundo Para você ter uma ideia, o cara tocava em orquestra E já tinha até ficado em conservatório de música Aquela foi realmente uma mudança para mim Pois eu aprendi muito sobre metodologia E comecei a progredir de verdade Eu estudei tudo o que esse professor tinha para me passar E como eu queria tocar em alto nível Eu também estudei com 2 dos maiores músicos do Brasil e do mundo O primeiro foi o Cacau Santos Que na época era o guitarrista do Tales Roberto Considerado por muitos o maior guitarrista do Brasil Agora, olha eu também Agora, olha eu tocando em poucas aulas Eu sei que a que eu estou te ensinando é violão Mas você viu a liberdade e precisão dos meus dedos E o segundo foi o Kiko Loureiro Que está ranqueado como um dos maiores músicos e guitarristas do mundo Com 16 anos de idade eu já estava em um nível muito avançado Foi aí que eu comecei a dar aulas e desenvolver minha própria metodologia de ensino E como eu queria me tornar referência em ensino de violão no Brasil Eu estudei não só assuntos sobre o violão Mas também li dezenas de livros e fiz vários treinamentos de produtividade e aprendizagem acelerada Foi aí que eu conheci o princípio 80-20 Que eu vou te explicar já já E mudará a sua forma de tocar para sempre Com esse princípio eu descobri o terceiro erro Que é achar que tem que aprender tudo sobre o violão para tocar em alto nível Para você tocar na sua igreja, na sua roda de amigos ou impressionar a galera tocando a música que você quiser Não é necessário você saber tudo sobre o violão Na verdade nem a metade E fica tranquilo que a causa disso, de você acreditar nisso, não é a sua culpa Mas sim das escolas de música e professores particulares que ficam te enchendo de teoria chata Que na verdade é para te enrolar e fazer você ficar pagando mensalidades absurdas A não ser que você queira se tornar um professor em uma faculdade de teoria musical Mas eu acredito que esse não é o seu objetivo e nem o meu Quando eu comecei a adaptar as técnicas de aprendizagem acelerada ao ensino do violão Os resultados dos meus alunos dispararam Em menos de oito semanas eles já estavam tocando o violão em alto nível Que nem parecia que eles tinham acabado de sair do zero A primeira técnica de aprendizagem acelerada que eu apliquei a eles foi o princípio 80-20 Quem descobriu ele foi um economista italiano esquecido chamado Vilfredo Pareto Onde ele dizia que 80% da riqueza do mundo estava na posse de 20% da população Também que 80% das maçãs colhidas em seu jardim eram frutos de 20% das macieiras Ou seja, ele chegou à conclusão de que 80% dos resultados em qualquer coisa Vem de apenas 20% das ações E no violão não é diferente Apenas 20% de toda a matéria da música são realmente relevantes para você tocar bem E quando eu peneirei esses 20% que são os mais importantes no violão E eu orientei que meus alunos focassem apenas neles Seus resultados alavancaram Dá só uma olhada no que algum deles tem a dizer Quando eu entrei, eu vi que as aulas são bem práticas Ele explica muito bem E eu consegui com praticidade mesmo Mas depois que eu conheci o método E comecei a aplicar as técnicas que ele passa Gente, parece que... nem parece que era eu tocando Parece que era outra pessoa É um método bem prático Muito simples e fácil de entender Para qualquer nível que você se encontra hoje Quando o meu nível foi iniciante Você vê o interesse, assim, que a pessoa realmente quer que você aprenda Então, assim, eu até queria aproveitar aqui e agradecer o professor Vitor, né? O segundo princípio foi a lei de Parkinson Essa lei diz que o tempo que você determinar para executar uma atividade É o tempo que você vai levar para concluir ela Por exemplo, se você tem um mês para entregar um trabalho Você vai levar um mês para entregar ele Se você tem um dia Você vai entregar em um dia Concorda? É a mesma coisa de quando a professora dava um mês Para concluir um trabalho que parecia enorme Mas quando o prazo apertava Você não fazia... o que você não fazia Em um mês, você acabava fazendo em um dia Essa é a lei de Parkinson Eu comecei a dar prazos aos meus alunos Cada assunto daqueles 20% mais importantes no violão Eu determinava prazos curtos Que eles deveriam ser aprendidos Por isso que em apenas 8 semanas Meus alunos saiam do zero e iam até o avançado A terceira técnica foi organizar para eles Um calendário organizado passo a passo Para que eles não se preocupassem mais com o que estudar Mas que focassem apenas em praticar E tudo que estava no calendário Era uma ordem dos 20% mais importantes E no calendário está organizado Tudo que eles deveriam estudar em sequência E por quanto tempo eles deveriam estudar Por exemplo, os 4 movimentos de mão direita Que eu vou te ensinar daqui 2 minutos Eu dizia para eles assim Cara, faz isso por 5 minutos E depois aquilo por 10 E como eles estavam seguindo o passo a passo Era impossível não aprender em 8 semanas Em alguns instantes eu vou te explicar detalhadamente Como que você pode aplicar esse método Nos seus estudos do violão ainda hoje Porque agora eu vou te mostrar Os 4 movimentos de mão direita Que são a base para você executar qualquer ritmo Então os 4 movimentos de mão direita São o primeiro é para baixo Assim olha O segundo é para cima com o polegar O terceiro é para cima puxando com os dedos E o quarto é dar o tapa Percebe que o tapa morre aqui Então você sabendo fazer as combinações entre eles Depois que você praticar bem Você vai ser capaz de tocar um vanera por exemplo Um reggae Um rock swingado Você vai tocar qualquer ritmo no violão Fortalecer esses 4 movimentos Vai te libertar das setinhas Recomendo que pratique eles todos os dias Até que a sua mão desenvolva uma boa precisão Que só de ouvir uma música Você já vai fazer o ritmo dela E o mais importante É você não negligenciar o simples É nele que estão os grandes resultados E as pestanas Sem dúvida Elas são o terror da galera que está começando Eu já te aviso que não dá para aprender Do dia para a noite Mas tem como encurtar Em pelo menos 70% o caminho Usando a técnica da força gradativa A técnica da força gradativa Eu estou presumindo aqui Que você nem sabe fazer pestana ainda Pestana é o seguinte Você vai apertar duas ou mais cordas Usando apenas um dedo E para demonstrar o exemplo aqui dessa técnica Para você começar a praticar hoje Vamos usar aqui a casa número 4 do violão E vamos começar apertando as duas primeiras cordas Assim Acostumou Segurou uns 5 segundos Soltou Vai de novo Acostumou Vai para 3 cordas Soltou Acostumou Vai para 4 cordas Acostumou Vai para 5 Acostumou Até tocar a 6 E ficar tranquilo Só a pestana Outra dica sobre a pestana Para quando você for começar A praticar ela mesmo O acorde É você deixá-lo mais próximo Aqui do traste Possível Você pode até dar uma viradinha assim E quando você for montar O acorde Primeiro vai com os dedos do acorde E depois com a pestana Talvez você esteja se perguntando Por qual motivo eu estou compartilhando tudo isso com você De tanto ver as reações positivas dos meus alunos E a empolgação que eles ficavam Eu resolvi facilitar o acesso a esse conhecimento de alto nível Porque eu sei bem como é estar no seu lugar Com o sonho de aprender a tocar violão Para poder tocar na sua igreja Com os amigos Ou passar um tempo sozinho relaxando com o violão Mas está limitado aos conteúdos bagunçados Que se tem aí pela internet Ou ter que gastar uma fortuna com aulas particulares Quando eu estava começando Tudo teria sido bem diferente Se eu tivesse tido a oportunidade Que você está tendo De assistir a um vídeo como esse Eu não teria quebrado a cabeça O tanto que eu quebrei Para chegar onde eu estou hoje E lembra quando eu disse Que eu queria me tornar referência No ensino de violão no Brasil Dar aulas presenciais de um a um Será impossível de ajudar muita gente Ao redor do Brasil Então eu resolvi transformar O método em um curso 100% online E em vídeo Para que você possa ter acesso a ele Pelo resto da sua vida E assistir quantas vezes você quiser E de onde você quiser Aqui eu não te ofereço Mais informações Eu te ofereço resultado E esse curso recebeu o nome de Método Violão em 8 Semanas Um passo a passo para tocar em alto nível Nele eu condensei E deixei tudo mastigado Focado apenas no que você precisa saber Para ter resultados incríveis com o violão Em um curto espaço de tempo O método Violão em 8 Semanas É um curso totalmente online Com mais de 115 aulas gravadas E com materiais complementares Onde ensino passo a passo Para você aprender violão do zero Ou básico Ou avançado Em apenas 8 semanas Sem enrolação Pegando tudo na prática Agora veja exatamente O que você vai aprender Ao se inscrever no método Violão em 8 semanas Hoje Módulo 0 Como ter uma mentalidade Blindada no estudo do violão E permanecer focado E com motivação Mesmo quando todos Desistiriam Após assistir essa palestra De mais de 30 minutos Ministradas por mim Se você é uma pessoa fogo de palha Que se empolga no início De uma nova jornada E depois desiste Essa palestra irá resolver Esse seu problema E qualquer outra Que você tiver relacionado A motivação e disciplina Módulo 1 Cronograma de 7 dias Eu preparei esse cronograma Para quem está começando Do zero E já começar a obter resultados Em uma semana Como uma criança Que primeiro aprende a falar E depois a escrever Eu vou aplicar O mesmo processo De aprendizagem em você Primeiro você começa a tocar E depois a gente parte Para a parte teórica Módulo 2 Três maneiras De afinar seu violão A terceira é de ouvido Mas você vai gostar mesmo De quando aprender a afinar Sincronizando as cordas Módulo 3 Fundamentos do violão Você vai aprender coisas Como as partes do violão Afinação Notas Localização de notas Cifras Acordes maiores Menores Alongamento Aquecimento Sustenido E bemol Como tocar qualquer acorde Em cinco lugares Diferentes no violão E mais um monte de coisa Módulo 4 Mão direita dominada Eu vou te ensinar A como treinar Os quatro movimentos Padrões de mão direita Da maneira certa Para executar Qualquer ritmo Quando você ouve uma música Em qualquer lugar Você já vai ter tirado O ritmo dela na cabeça Sem precisar ficar contando Quantas batidas para baixo Quantas para cima Módulo 5 Acordes mais ritmos Eu vou pegar você pela mão E ensinar o passo a passo Para sincronizar com perfeição A mão direita com a esquerda Como fazer a troca de acordes E como você vai começar A aplicar o ritmo de valsa Balada Guarânia Pop Módulo 6 Exercitando a coordenação motora Você aprenderá exercícios De coordenação motora Específico Para quem toca violão Que vão permitir você Continuar evoluindo Mesmo quando você não tiver Com o violão em mãos Eles são bem simples E você poderá praticar Quando estiver no ônibus No trabalho Ou qualquer outro lugar Módulo 7 Técnicas de produtividade E aprendizagem acelerada Aqui Esta Aqui na verdade Esta é a chave Para a sua evolução Que demoraria 3 anos Em escolas convencionais De música Para apenas 8 semanas Isso é o que te coloca Em posição até injusta Em relação a outros estudantes Do violão Você vai aprender A se organizar Para o que realmente É importante Até mesmo depois De terminar o curso Você poderá usar Essas técnicas Para permanecer em constante evolução Módulo 8 Cronograma de 8 semanas Ele será a base Do curso inteiro Você poderá até mesmo Imprimir ele Se você preferir Nesse cronograma Estará mastigado O passo a passo De tudo que você deverá Praticar a cada dia da semana E por quanto tempo Executar cada atividade Seguindo ele Eu uso Dizia que será impossível Você não aprender violão Em 8 semanas Módulo 9 Ritmos dominados O seu arsenal de ritmos Esse será O seu arsenal de ritmos Eu acredito Que esse módulo É o que você mais vai gostar Pois Você vai aprender Ritmos como Pop Rock E as suas 5 variações Vaneira E suas variações Arrocha Reggae Sertanejo Sertanejo Universitário Modão Blues Axé Black Music Country Groove Forró E muitos outros Sabendo eles Você será capaz De tocar qualquer música Que você quiser Porque eles serão A sua carta na manga Módulo 10 Iniciação aos dedilhados Simplesmente ao terminar Esse módulo Você sairá fazendo Vários tipos de dedilhado Tranquilamente Imagine você Além dos ritmos Conseguir misturar Os dedilhados E os ritmos Você estará tocando De forma muito mais avançada Impressionando as pessoas Módulo 11 O uso da palheta Você aprenderá Como usar a palheta Da maneira certa Você aprenderá O passo a passo De tudo o que foi aprendido Até aqui Só que agora Fazendo a aplicação Com a palheta Tanto no ritmo Quanto para solos Mesmo se você Nunca tiver pegado em uma Módulo 12 Mão esquerda dominada Após esse módulo Você fará O que quiser Com seus dedos Da mão esquerda Porque você vai ter Uma coordenação motor absurda Como o vídeo Que eu te mostrei Com a prática Essa prática Que você vai ter Vai ser igual Lá no vídeo Que eu te mostrei Com a prática da guitarra Você vai ter liberdade Nos seus dedos Pois você vai praticar Exercício de independência Dos dedos E tabela de digitação Para ganhar mais agilidade E coordenação Para quando precisar Executar solos Ou acordes mais difíceis Módulo 13 Exercícios avançados De dedilhados Módulo 14 Exercícios avançados De mão esquerda Módulo 15 Escala maior E campo harmônico Você aprenderá Tudo o que você precisa Saber sobre Harmonia e escala Dominar isso Irá permitir você Fazer solos E ainda tocar Músicas no tom Que você quiser E para quem se inscrever Hoje você vai levar Os seguintes bônus Bônus 1 Como convencer A equipe de louvor Ou banda de amigos A te convidar A tocar com eles Sem você ter que pedir Bônus 2 Sequências de acordes Padrões Padrão Que funcionam Para qualquer música E ainda vou te ensinar Aqui nesse bônus A estratégia infalível Para conduzir um luau Festa Ou célula de igreja E agora você deve Estar se perguntando Quanto você terá que investir Para se matricular No método violão Em 8 semanas Então aguarde Porque eu tenho certeza Que você irá surpreender Com o que eu tenho Para te dizer Até porque na verdade O maior custo É não fazer nada E continuar na mesma Não é verdade? Mas eu preciso dizer Que o método violão em 8 semanas Ele não é para todo mundo Então se você quer algo milagroso Que não precisará De fazer esforço para aprender Se você não está comprometido A pegar o violão Pelo menos alguns minutos ao dia Ou se você esperar Apenas algumas dicas simples E baratas Que você vê aí pela internet O método violão em 8 semanas Ele não é para você Mas se você está De saco cheio Dessa enrolação Que está aí na internet O método violão em 8 semanas É a única opção Para você Considerando tudo O que eu já investi Para chegar a esse método Desde as aulas Com o primeiro professor Com o Cacau Santos E com o Guilho Loureiro Sem falar em todos Os investimentos De livros De produtividade E aprendizagem acelerada Que eu fiz E também na minha experiência Ao longo dos anos Para desenvolver o método O valor normal de mercado Desde o primeiro lançamento Do curso É de 500 reais Porém Como eu quero fazer O que eu gostaria Que tivessem feito por mim Quando eu estava começando E também tenho a missão De ajudar o maior número De pessoas Que querem aprender Violão no Brasil Eu vou fazer algo inédito Para você Você não precisará investir O valor normal Que é de 500 reais Aliás Nem perto disso Na verdade Nem metade disso Que seria 250 Nem 100 reais Nem 50 Acredite Nem 15 reais Você pode começar Hoje Com apenas Um pagamento 100% reembolsável De apenas 11 reais E 8 centavos E você só pagará O programa completo Se ele funcionar Para você Que no caso Seria 10 mensalidades De 11 reais E 8 centavos Ou 97 reais A vista É isso mesmo Apenas 11 reais Por mês Com esse preço Nem os professores De igreja e de garagem Conseguem competir Pois o mais barato Deles Costuma cobrar 50 reais Por mês Um detalhe É que essas 10 vezes De 11 reais E 8 centavos São únicos E após isso O curso completo Será seu Para o resto Da vida Sem a necessidade De renovação De matrícula A minha garantia De satisfação Para você É a seguinte Você entra No método Completo Agora Se tornando Meu aluno VIP E começa A assistir As aulas O quanto Quanto antes Com risco Zero Você tem 7 dias Completos Ou seja Uma semana Inteira Para colocar Em prática E testar O programa Em você Com tranquilidade E com risco Totalmente zero Sendo assim Você só paga Se funcionar Para você Eu sinceramente Acho bem difícil Mas se dentro Desses 7 dias Você começar O método E por qualquer motivo Decidir Que não é para você Você tem 7 dias Para me enviar Um e-mail Simples Para v.ictorteixeira Arroba Outlook.com E eu vou fazer questão De reembolsar 100% Do seu investimento Sem pergunta Sem tentar te convencer Do contrário Sem estresse Tudo rápido E fácil Risco zero E tranquilidade Veja os resultados Antes E pague depois Ninguém faz isso Mas o programa Já ajudou tanta gente Que estava no absoluto Nível zero A realizar o sonho De aprender violão E também Ajudou tantas outras pessoas Que já haviam começado A dar os primeiros passos A desenvolver Mais as suas técnicas Que eu tenho hoje A plena confiança Que pode ajudar você também Agora Se você se impressionar Com os resultados Que estiver tendo Com o violão E ver que o método Violão 8 semanas Foi realmente a melhor decisão Que você poderia tomar hoje Siga em frente Com o programa E só então Será cobrado automaticamente As restantes 9 parcelas De R$11,08 Para o acesso Vitali seu programa Completo Com todos os módulos E bônus Para sempre Ou seja Ao contrário de tudo Que você provavelmente Já viu Você só paga Se funcionar para você Risco zero E total tranquilidade Se você preferir Você também pode Pagar o programa Completo à vista Ele também será 100% reembolsável A questão é a seguinte Independente da opção De pagamento Que você escolher Você só paga Se funcionar para você Então clique no botão Que está aqui embaixo Para se inscrever Você no método Pagando apenas a primeira Parcela de R$11,08 Que é 100% reembolsável Caso você não goste Quanto custaria para você Continuar no mesmo caminho Que vem seguindo Se limitando aos métodos Tradicionais E permanecer Tendo os mesmos resultados De sempre A escolha É totalmente sua Então clique no botão Aqui está Logo aqui abaixo Se você quer fazer parte Das pessoas que estão aprendendo A tocar violão Extremamente rápido E aproveite essa garantia Que deixa qualquer um De boca aberta Agora você sabe como que é É muito fácil Deixar as coisas para depois Acabarmos nos perdendo Nos afazeres do dia a dia E deixando passar A chance de termos Aquilo que nós sabemos Que queremos ter Então eu sugiro Que tome uma atitude Agora E aproveite essa oportunidade Clique no botão Que está logo aqui abaixo E aproveite essa oportunidade Que é totalmente Sem risco para você Você irá receber No e-mail Que você cadastrar Sua senha E login de acesso E aí Você vai assistir O vídeo de boas-vindas Onde eu vou te dar As orientações iniciais E explicar como funcionará O suporte E no futuro Quando te perguntarem Como você aprendeu Você vai se lembrar Desse momento Um momento em que você Tomou a decisão Em nome daquilo Que você sempre quis Que além de tocar Suas músicas favoritas Você vai deixar As pessoas de boca aberta Implorando Para você tocar um pouco mais Ouvindo elogios De amigos e parentes E por experiência própria Alguns vão virar Até seus fãs Afinal Quem não gosta de elogios Não é mesmo? E com isso Eu fico por aqui Com a sensação De dever cumprido Espero estar fazendo O meu melhor Para te ajudar A tomar a atitude Correta agora Enquanto há tempo Então se você estiver pronto Para percorrer Esse caminho Em direção Ao seu sonho Clique no botão Que está logo aqui Abaixo desse vídeo E aproveite E aproveite essa promoção Atual Limitada De apenas Um pagamento 100% reembolsável De R$11,08 Ao clicar no botão Você será adicionado A tela de pagamento 100% segura Do Hotmart Que é a maior Plataforma de venda De produtos digitais Do Brasil Então a escolha Você escolhe A sua forma de pagamento De preferência Preenche os dados De pagamento E pronto Após A confirmação Do pagamento Você irá receber No seu e-mail Os dados pessoais De acesso ao portal Então clica aqui No botão Que está logo abaixo E se inscreva Imediatamente E nesse momento Você tem 3 escolhas possíveis Primeira opção Continuar sem aprender violão E ficar limitado Aos métodos tradicionais Que como eu te expliquei Eles não tem tanta eficiência Segunda opção Tentar aprender sozinho Sem o método Violão 8 semanas Você pode até tentar Você pode até Ter chance Que você vai conseguir Você vai demorar Você pode até Aplicar tudo O que eu te ensinei Aqui hoje Já vai adiantar Muito o seu processo Tentar sozinho Mas a chance De que você Irá cometer Os mesmos erros Que eu cometi Após tantos anos Tentando aprender É quase 100% E a terceira opção É a que normalmente As pessoas mais inteligentes Fazem Aprender com quem já aprendeu Na prática Ou seja Comprar o método Receber os bônus E ter 100% Da responsabilidade Nas minhas costas Porque você terá Garantia de 7 dias Para aplicar E para aproveitar Essa oportunidade É só clicar no botão Que está aqui abaixo E se inscrever Com essa condição especial Então Se você não se convenceu ainda Eu vou deixar uma frase De Albert Einstein Aqui para você refletir Ela diz o seguinte O significado de insanidade É continuar fazendo As mesmas coisas E esperar obter Resultados diferentes E se ele disse isso Não sou eu quem vou teimar Então clica aí Que eu te espero Lá na área de membros Te espero lá do outro lado E um grande abraço Meu nome é Cristiano Eu falo de Santa Catarina Olá Meu nome é Anamil Carvalho Sou de Salvador, Bahia Meu nome é Alberto Meu nome é Fernanda Sou Jefferson Faria Meu nome é Paulo Henrique Meu nome é Milton Opa, Lucas aqui Estou gravando este vídeo O pedido do Vitor Para dar o meu depoimento Sobre a minha experiência Com o método violão Em oito semanas O curso do Vitor Eu confesso que não foi Até o único que eu adquiri Eu adquiri outros também Porque eu quero muito Aprender a tocar Mas o curso do professor Vitor Foi o melhor que eu achei E é o que eu hoje estudo É o melhor E também o custo-benefício Inclusive os outros cursos Que eu adquiri Eram até mais caros E não são tão completos Como o curso Do professor Vitor O curso é excedente Os resultados Para mim foram ótimos Gente, quando eu comecei A tocar misericórdia Era um desastre Não dava Parecia que não era para mim Os dedos não iam nas notas O som saia ruim Antes de eu começar o método Eu sentia muita dificuldade E achava que eu não iria conseguir Não conseguia fazer uma pensada Meus dedos eram muito duros Parecia até que estavam Um pouco atrofiados Todos os materiais didáticos Que eu procurei Foi muito difícil de entender Nesse curso do Vitor Violão em oito semanas Eu consegui me desenvolver Eu estava tendo um pouquinho De dificuldade Na questão de horário De tempo Eu tenho um filho pequeno Surpreendentemente O Vitor entrou em contato Comigo pelo meu WhatsApp Eu nem esperava Então Um cara que dá Uma super atenção Para a gente Eu acho que O interessante é Falar a verdade Em sinceridade Eu acho que Acima de tudo Quando eu comecei A querer tocar violão Você começa a procurar Na internet Vários cursos Vários métodos e tal Você começa a olhar assim Ah, será que aquela pessoa Está falando a verdade E tal Do que está Falando ali Sobre o curso Será que não pediram Para falar aquilo Então agora Hoje eu estou passando por isso Então eu estou falando Para vocês A minha experiência O curso do professor Vitor Foi o melhor Que eu achei Um curso Que eu realmente Recomendo para vocês Se você quer tocar violão E é iniciante Como eu Eu posso falar assim Que você Adquirindo esse curso Você vai aprender Foi a única pessoa Que eu Adquiri o curso E após o curso Vem me perguntar Como é que você está Se você está bem Se você está aprendendo Então assim É o único que eu tenho Um pós-venda Do negócio Eu acho que Quando você vê o curso Também Vê a pessoa Fazendo as aulas Para você Você vê o interesse Que a pessoa Realmente quer Que você aprenda Então até Queria aproveitar E agradecer O professor Vitor Eu vi Que as aulas São bem práticas Eles brincam Muito bem Hoje em dia Eu toco nas células Da minha igreja Nos cultos normais Nas reuniões familiares Mas depois que eu conheci O método E comecei a aplicar As técnicas que ele passa Gente Parece que Nem parece que era eu tocando Parece que era outra pessoa Hoje eu já sei tudo Com os métodos Que ele me ensinou Tudo que eu preciso Para tocar Com a minha família Para tocar com os amigos Para tocar na célula Na minha igreja Encontrei o método Do Vitor E violão Em outras semanas E foi aí Que foi o meu grande avanço Na área musical Até serenata de amor Já fiz Hoje em dia Eu já consigo tocar Com meus amigos Em casa sozinho Às vezes à noite Eu moro no litoral Às vezes a pessoa Sermão na praia Leva o violão E sempre pedem Para eu tocar uma música Ou tirar uma música Que a galera gosta Tenho percebido Cada vez mais A minha evolução É uma plataforma digital De fácil manuseio De fácil entendimento E que de fato Dá para sim A gente conseguir aprender A tocar sozinha Mesmo que seja em casa Para quem quer aprender A tocar violão É um dos cursos Diferenciados De qualquer outro Esse curso É totalmente didático E ao mesmo tempo Tão complexo Um excelente trabalho Então pessoal Quem adquirir esse curso Não vai se arrepender Porque o curso dele É top de linha